É meus amigos, isso é confirmado. A próxima lua é lua cheia. Você deve estar se perguntando como que eu sei disso, então hoje eu vou te ensinar a como pegar todos os macetes pra você despertar a sua raça pro V4 e também como você conseguir a Mirror Island. Meu nome é João e hoje eu tô começando mais um vídeo de Blocks Fruits aqui no canal. E bom, mano, basicamente eu tô aqui pra poder dar dicas, pra dar conselhos pra você, pra você ter a melhor eficácia pra você conseguir sua Mirror Island e também pra você ficar preparado pra você poder despertar a sua raça V4. E bom, pra quem não entendeu, pra quem não tá entendendo, basicamente esse aqui é um servidor que eu acabei de criar, né, o meu servidor, e eu acabei de resetar ele. Isso é muito importante porque se não for ele, mano, a gente não consegue fazer o Paranauê da maneira que a gente conseguiu. Exatamente agora, agora, faz 42 minutos que o servidor está online, tá? E a lua cheia, ela vai aparecer daqui, quando o servidor estiver criado, a 55 minutos. Eu tô falando isso porque agora a lua cheia tá bem diferente de como a gente conheceu há um tempo lá atrás. Antes a lua cheia avisava no chat, pra próxima noite vai ser lua cheia. Agora não avisa mais, você tem que ser esperto. E a lua cheia tá bugado, mano. Eu particularmente, quando eu criava o meu servidor, depois que o servidor já tava on, eu não aparecia mais a lua cheia. Na verdade ela demora muito e fica meio que, é, imprevisível de acontecer. Então esse padrão de você ver essa lua um pouco mais cheia, porque se você ver, quando a gente... Essa daqui é a segunda noite, tá? Porque quando a gente criou no servidor, a lua começa na metade. Aí passa um dia, vem a lua na metade. Aí passou outro dia e vem essa lua. Agora essa lua vai cair e vai começar o sol. Tem uma maneira de você descobrir, né, como e qual será a próxima lua. Eu vou explicar pra vocês melhor, pra que vocês entendam, né, e possam saber como exatamente funciona. Mas a próxima noite já vai ser a noite de lua cheia. Isso é muito importante, porque com essas dicas você vai conseguir encontrar a Mirror Island com mais facilidade. E pra você que tá apenas interessado em despertar a raça V4, mano, você só precisa saber que no próximo dia, você vai lá pra próxima árvore e já fica de prontidão, tá ligado? Então, assim, esses são macetes e são dicas pra você conseguir encontrar a lua cheia o mais rápido possível. E junto a isso, conseguir a Mirror Island pra você poder tá fazendo a missão. Então, ó, já tá... Aqui já começou a amanhecer. Você começa a saber as coisas, tipo, começa a aprender mais sobre padrão de dia e noite no Block Street quando você realmente precisa. Você já pode ver que o céu já tá dando uma alaranjada, daqui a pouco a gente já começa a ver o pôr do sol. E a gente sabe que vai começar a escurecer quando... Vocês vão ver, vocês vão ver. Eu vou explicar tudo direitinho pra vocês. Então, ó, eu tô aqui no castelo, porque eu acho que é o lugar principal que a gente vai conseguir fazer as paradas. E a partir de agora, a partir de agora, mano, você já pode começar a se preparar, tá? Eu não vou falar exatamente pra você começar agora, porque pode ser que isso dê muito ruim. Basicamente, aqui no Block Fruits, o dia e a noite, eles podem variar de 9 minutos a 11 minutos. Depende muito de qual é a noite, de qual é o dia. Enfim, mas pode variar entre 9 a 11 minutos. Você tem que saber que a Mirror Island, que é a ilha que você tá atrás, ela dura o total de 15 minutos. Ela tem um total de 15 minutos de duração. Então, ó, uma coisa que eu falo, o sol acabou de sair, o sol acabou de sair, você já vai na caça do rolê. Por quê? Porque mesmo que a Mirror Island apareça, você simplesmente já vai ter, tipo assim, você vai ter 5 minutos. A partir de agora, você tem 5 minutos na lua cheia. Então, quando o sol estiver nascendo assim, desse jeito, você já vai atrás da Mirror Island. E tem alguns macetes pra você conseguir ela de uma certa facilidade. É bom você procurar ela em locais abertos. Então, por exemplo, você pode pegar entre a ilha da tartaruga e a ilha do katakuri. Você pode pegar entre a grande árvore e a ilha da katakuri. Você pode ficar andando reto aqui entre as ilhas. E por que que eu tô falando andar reto? Porque particularmente, mano, existem métodos pra você conseguir. Mas uma coisa que, não sei se é coisa aqui dentro, mas parece que quando você andar reto, quando você tá andando reto, a Mirror Island aparece melhor. Porque, tipo, a Mirror Island, ela tende a aparecer na sua frente. Então, por isso, quando você anda reto, ela parece que tende a aparecer mais fácil. Mas você também, caso você não possa ficar andando, você simplesmente vai fazer o seguinte macete. Você vai se distanciar aqui mais ou menos, pegar uma distância mais ou menos. Eu não gosto de ficar tão longe, porque parece que quando você fica tão longe, ela tende a não aparecer. E, mano, sinceramente, eu vi muito mais a Mirror Island aparecer aqui perto do castelo do que aparecer aqui. As que eu spawnei eram sempre aqui ou do lado da Island Turtle. Mas, né, você consegue. E esse é um método que aumenta a sua eficácia. Não quer dizer que vai ser 100% de exatidão. Até porque, conforme tenha mais pessoas no servidor, sua chance aumenta. É, porque vão ter mais pessoas tentando. E também, às vezes, sozinho, mano. Porque é bem difícil de se poder spawnar. Então, ó, você tá mais ou menos aqui numa distância razoável. Você não quer ficar andando pra frente. Você vai abrir o chat, né, se você tiver no computador. Você vai ficar segurando a tecla W e A. E você vai clicar no chat. Nisso, vocês podem ver que eu tô com a mão solta. E o meu barco, ele vai ficar andando por mim. E, cara, uma coisa que é engraçado. Porque mesmo se você estiver parado no barco. Existe a chance de você conseguir encontrar Seabish. De você conseguir encontrar a Mirror Island. Depende muito, mano. Você pode, literalmente, tá parado, né. A única coisa que você não pode ficar é 20 minutos sem clicar ali. Mas até a Mirror Island aparecer ou até vir a lua cheia. Você já vai ter simplesmente dado tempo. Porque 20 minutos é o tempo que você meio que... Como se eu posso dizer. É o tempo que você precisa pra poder fazer aparecer. Então daqui, tipo, se você sair e tomar um kick por aí e ficar. Não vai fazer tanta diferença. Mas, cara, dá um pouco de agonia ficar assim. Eu, particularmente, prefiro ficar andando reto. Então, qual que é mais ou menos a ideia que eu faço? Eu vou reto aqui, ó. Até lá o final da tartaruga. Apareceu uma fruta. A gente não tá interessado na fruta. A gente quer a lua cheia. E a gente quer a nossa Mirror Island. Então, assim, eu pego, vou até a linha reta aqui, ó. Mais ou menos. Eu passo um pouquinho dessa ilha, tipo, mais ou menos no horizonte. Aí depois eu vou lá perto do castelo. Vou lá na grande árvore. Aí eu pego e volto. E vou indo assim. E caso você esteja aqui somente pela raça. Você simplesmente pode descobrir se a lua cheia é com uma tática muito eficaz. Você vai pegar aqui. Você vai vir em configurações. Diminuir todo o seu gráfico. E aí você vai tirar o zoom. Tá vendo que lá embaixo você já tá vendo a lua cheia? Quando a lua cheia passar desse local aqui e ela continuar cheia, quer dizer que a próxima noite vai ser lua cheia. Porque às vezes chega nesse momento, vem lua cheia daqui até lá. E quando ela passa daqui, ela acaba se transformando em uma outra lua. Eu sei que é certeza, porque como eu acabei de criar o servidor, vai vir lua cheia. Mas você pode utilizar essa tática pra poder ver a lua cheia antes. Nossa, eu acho que eu aumentei o volume. Ai, 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 ai. Então, assim, você já consegue ver as paradas. Então, esse é um método pra você conseguir, né, ativar a sua raça com mais facilidade. Porque, né, mano, se você tá com a Mirror Island, você precisa realmente começar aqui. E o legal da Mirror Island é que você ainda tem até uns 5 minutos da lua cheia pra poder conseguir, né. Porque além de conseguir a Mirror Island, você ainda precisa conseguir a engrenagem. Também não é muito fácil, não. E é muito provável que quando você estiver fazendo isso, você, no mínimo, tenha que estar fazendo com 1 a 3 amigos. Porque se você quiser despertar a raça, você vai precisar de 2, mais 2 pessoas. Então, cara, todas as vezes que eu entrei num servidor e tinham 3 pessoas, sempre apareceu uma Mirror Island. Se as 3 pessoas procurassem, é praticamente impossível. Porque você triplica a sua chance de fazer aparecer a Mirror Island. Então, assim, a questão é você não desistir. Na minha opinião, agora, como tem a questão das raças, a aparição da Mirror Island, ela tá bufada. Que, no caso, seria ela estar com mais facilidade de aparecer. E eu posso garantir isso, porque já teve várias vezes de eu entrar no servidor e, tipo assim, acabar de entrar e spawnar a Mirror Island, tá ligado? Então, assim, a gente sabe que realmente tá funcionando e que tá dando certo. Mas existe também a probabilidade de você não conseguir. Então, assim, a gente tem que ser realista em alguns aspectos. Mas, ó, por mais que o sol tá indo se pôr e daqui a pouco vai começar a lua cheia, e, ó, você já sabe que vai começar, porque tá vendo que no céu tá aparecendo uns pontinhos? Isso significa que são as estrelas. Então, daqui a pouco já tá mesmo, tipo, anoitecendo. Você não precisa estar olhando pro sol diretamente. Então, assim, daqui a pouco já vai anoitecer. Esse momento já é o momento de você tá lá na grande árvore pra começar a despertar a sua raça o mais rápido possível. E se você ainda não encontrou a Mirror Island, você ainda, mano, você tem que torcer pra ter muita sorte. Porque a partir desse momento, você só tem apenas 5 minutos pra conseguir encontrar essa bendita. Porque senão, meu amigo, tu não vai conseguir. Tu vai ter que esperar outra lua cheia, esperar mais 55 minutos pra poder conseguir tá fazendo a missão. E como eu tinha falado, não aparece mais que vai ficar a lua cheia, né? Então, ela só aparece que tá a lua cheia quando, tipo, realmente tá a lua cheia. E agora, pra você que, né, tá tentando pegar a Mirror Island, você tem apenas mais... Cara, eu falo no máximo 5 minutos, porque pra você encontrar a engrenagem, às vezes você não consegue encontrar na hora. Você, pelo menos, precisa se deixar uns 4, 5 minutos pra tentar encontrar a engrenagem. Então, agora seria o momento ideal pra, tipo, a Mirror Island aparecer. E, de verdade, sozinho é muito mais difícil de você encontrar. Você, pelo menos aí, sozinho, você vai ter que tentar de umas 3 a 5 vezes pra poder conseguir. Agora, com seus amigos, mano, de uma a duas vezes, eu tenho certeza que já vai tá aparecendo. Aí vai mais a questão da sua sorte mesmo. Tipo, eu já consegui várias vezes. Na verdade, eu já consegui spawnar Mirror Island 3 vezes seguidas, né? Principalmente quando eu tava ajudando o Nicolas pra poder ele fazer a missão, que ele não tinha feito a missão. Então, tipo, eu consegui spawnar 3 vezes seguidas, né? Duas vezes ele não conseguiu encontrar a engrenagem, mas ele conseguiu 3 vezes seguidas, né? Você conseguir. E uma dica muito importante pra você que vai tentar procurar a engrenagem. O que que eu te aconselho? A você pedir pra um amigo que já tenha feito a missão, que não vai querer. Que ele fique em cima, ou distante um pouco da Mirror Island. Esteja com o item do Katakuri ativo, ou cachecol. E que ele fique te observando com o haki da observação. Porque se ele fizer isso, ele vai conseguir ver quais os locais você já foi na Mirror Island e ele vai conseguir te guiar. Foi essa a maneira que eu consegui fazer com que o Nicolas encontrasse a engrenagem. Porque em 5 minutos ele andou a ilha inteira. Então, tipo assim, ele sabia que tinha que estar em algum lugar. E a gente foi indo. Tipo, ele foi circulando a ilha. Depois ele foi entrando um pouquinho mais pra dentro. Aí quando ele começou a chegar mais próximo do meio, ele encontrou, tá? Mas, pelo que eu vi, parece que a maior parte das engrenagens, elas estão bem na beirada da ilha. Então assim, né mano? Tudo você vai ter que ter convicção ali. E vai ter que ter certeza e correr atrás pra poder encontrar. Mas, cara, ó. A lua ainda nem chegou na metade. Então daqui a pouco vai estar chegando. E é ali onde que fica o ponto mais alto dela. E aí pra encontrar Mirror Island, a Island já começa a ficar um pouco mais complicado. Mas você ainda pode encontrar e ter sorte de encontrar a engrenagem, né? Porque até a noite cheia acabar, você não pode desistir. Enquanto isso, o pessoal tá lá desperto na raça fazendo os caramba tudo. Mas, rapaziada, é isso, tá? Isso realmente funciona. É como eu falei, você precisa tentar várias vezes, né? Mas assim, esse é o melhor método mesmo. É testado por várias pessoas, indicado por várias pessoas. Pra você realmente encontrar sua Mirror Island. E se você não conseguir, cara... Mano, sei lá, se benzes, faz alguma coisa. Porque, velho, tu tá azicado. Porque, mano, assim eu tenho certeza que tu vai conseguir a Mirror Island. Olha o que eu falei, Little Family. Olha o que eu falei. Olha o que o papai acabou de spawnar, mano. Eu falei. É eficácia. É eficácia, mano. Eu tinha acabado de finalizar o vídeo e apareceu, mano. Não tem erro. Não tem erro. Não tem erro. E aí, ó. O que que tu faz? Tu pega, né? Se tu tiver com teu amigo. Tu fala pro teu amigo fazer igual eu tô fazendo aqui agora. Tu ativa o hack da observação e fica clicando uma habilidade. Aqui, ó. Eu ficava olhando o Nicolas. Ele foi rodeando por toda essa parte aqui. Rindo. Aí, quando ele chegou, tipo... Um exemplo. Mais ou menos aqui. Ele foi começando a ir de novo. Porque não é uma ilha grande. Você consegue olhar rápido. E caso você queira fazer a missão... Porque primeiro você precisa olhar pro céu. Você precisa ir nessa... É... Nessa torre aqui que é a mais alta. Então, mano. É assim que você vai conseguir a sua Mirror Island. E é sem falha, tá? Papai promete, papai cumpre.